As imagens gravadas pela câmera de segurança do local impressionam pela violência. O roubo dura cerca de um minuto. Três adolescentes, entre 16 e 17 anos, entram encapuzados no estabelecimento. Um deles está armado. Eles pedem o dinheiro do caixa e ameaçam quem está no local. É quando este policial militar aposentado, de 53 anos, tenta desarmar o jovem. O policial não consegue e o rapaz o atinge com uma coronhada. Revejam um momento. O homem chega a desmaiar após receber o golpe. O adolescente ainda tenta atirar duas vezes na cabeça da vítima, mas a arma não dispara. Esse outro rapaz de blusa verde se irrita com uma funcionária e chega a dar um soco em um equipamento. Ele também dá um chute no homem que continua caído. Os jovens fogem do local levando 500 reais do caixa. A polícia militar foi acionada e conseguiu deter dois dos suspeitos. A PM de Sertãozinho e o helicóptero Águia participaram da ação. Eles saíram do local, tentaram trocar as vestes, abandonando as vestes que eles utilizaram no crime. E foram à residência deles já com outras vestes. Sendo que um só deles que permaneceu com a bermuda. Foi na onde, pela filmagem, foi identificada a bermuda deles também. Parentes dos jovens se revoltaram com o trabalho da polícia e se reuniram em frente à delegacia de Pitangueiras. Um outro rapaz foi detido após jogar pedras contra a base da guarda municipal. Os suspeitos informaram que alugaram a arma de um mecânico de bicicletas do bairro. O revólver calibre .32 foi encontrado na casa dele junto com sete munições. Ele foi preso e encaminhado para a cadeia pública de Jaboticabal. Os dois menores foram transferidos para o Nait Ribeirão Preto. O sargento aposentado foi transferido para a Santa Casa de Pitangueiras. Segundo informações médicas, o estado de saúde dele é estável e ele continuará internado em observação. A polícia militar também informou que um dos jovens ainda não foi localizado. Com imagens de Oswaldo Luiz Vieira, Samuel Leite para o programa do Léo. Com imagens de Oswaldo Luiz Vieira.